Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom no YouTube. A galera aí que vem curtindo os vídeos, clicando no joinha, compartilhando os vídeos. O pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que vem me adicionando no Skype para contratar serviços de consultoria e suporte para a sua rede, para o seu provedor. Muito obrigado pessoal, a todos vocês. Bom, a videoaula de hoje pessoal é uma videoaula onde eu vou explicar um pouquinho e vou falar como que funciona todo o processo para você montar um provedor inicialmente. Tudo começa pequeno pessoal, tudo começa pequeno. Por exemplo, tudo vem daquela ideia, pô, quero montar um provedor. Ah, fiquei desempregado, o país está em crise. Caramba, me mandaram embora da empresa. O que eu vou fazer? Tenho um dinheiro para receber na minha rescisão, eu vou fazer investimento em cima desse dinheiro. Eu vou montar um pequeno provedor de internet, onde eu vou atender a minha cidade, aqui a minha região, que é uma região que é ruim de internet. Então, primeiro, essa é a ideia pessoal, você tendo essa ideia, você faz acontecer, você consegue montar o seu provedor, você monta o provedor de pouco em pouco, monta ele com os equipamentos, um equipamento mais básico, porém profissional. Então, a ideia é essa, você tendo essa ideia, você consegue montar o seu provedor. Aí você chega assim, pô, mas eu não manjo nada, não entendo nada de rede, não entendo de internet, não entendo de antena, não entendo de nada. Pessoal, fique calmo. Se você não entende de nada, aí você precisa fazer o seguinte, você precisa contratar uma empresa que te preste essa consultoria. Consultoria. A pessoa vai te falar, vai te fazer algumas perguntas, onde o primeiro passo, você precisa saber qual empresa vende internet na sua região. Pô, trabalho, sua região, sua cidade, é uma cidade que, assim, é uma cidade que não tem muitas empresas de internet, mas tem uma empresa lá que te vende um link de, sei lá, de 10 megas. Com esses 10 megas, você consegue fazer um gerenciamento na sua rede com o sistema microtec, com o servidor de cache, controle de banda. E com esses 10 megas, pessoal, você consegue vender internet até para uns 30 clientes na base, para ter uma ideia, tá? Então, se você vende 30 clientes a 40 reais ou a 50 reais, que for, olha só, faz a somatória. Ah, eu tenho 10 megas de internet, eu pago X. Legal. Se eu pegar esses 10 megas e multiplicar o acesso, pô, eu tenho 10 megas, vou vender esses 10 megas para a minha região aqui, que é o que eu tenho, e eu vou vender esses 10 megas limitado. Cada um vai ter um controle de banda, bonitinho. Aonde? Vai ter uma conexão. Por exemplo, você vende 512, 512K. Você pegando 10 clientes de 512K a 50 reais, você já está ganhando uma grana legal. Então, pessoal, essa que é a ideia. Pô, o que você precisa inicialmente? Inicialmente, você vai precisar pesquisar na sua região, na sua cidade, qual empresa te vende internet, qual empresa que pode te vender uma internet? Pode ser a Oi, pode ser a TIM, pode ser a NET, pode ser a GVT, você pode contratar link dedicado, pode pesquisar sobre link dedicado na sua região, qual empresa que vai te entregar link dedicado. O pessoal fala, mas não tem cabeamento. Mas tem empresas que conseguem te entregar internet através do rádio. Eles fazem um ponto a ponto e vai te entregar uma internet através de um rádio digital. Então, ele vai te entregar internet. Você contratando, a empresa vai te entregar internet. O restante, você já tem a internet na sua base, na sua central. Pessoal, dali, pessoal, pode ficar tranquilo. Por quê? Aí você entra em contato com a E7 Telecom, entra em contato com o Emerson, que sou eu que estou fazendo esse vídeo, para você tirar suas dúvidas. Você fala, pô, Emerson, tenho interesse em montar um provedor, já adquiri uma internet de tantos megas. O que eu preciso fazer agora? Eu vou te auxiliar. Você vai precisar comprar o Microtik, para poder gerenciar a sua rede. Você vai precisar comprar, talvez, switch. Vai precisar comprar as antenas. Então, tudo isso, pessoal, tem que ser montado e planejado, para você conseguir atender a sua região, atender a sua cidade, de uma forma profissional. Por mais que o seu provedor seja pequeno, você vai atender eles de uma forma profissional. Então, esse é o primeiro passo, tá? O primeiro passo é chegar e procurar link. Segundo passo é entender toda essa estrutura e correr atrás de uma empresa que te preste consultoria de forma correta, para você montar o seu provedor e iniciar o processo de venda de internet e divulgar o seu serviço também aí na sua região. Todo o pessoal, a maioria dos provedores hoje do Wi-Fi, eles começaram compartilhando a internet entre o amigo, entre o vizinho, e assim o negócio foi crescendo. O negócio cresceu de uma forma tão grande, que a maioria dessas pessoas hoje que tem um provedor de internet Wi-Fi, o pessoal foi abrir a empresa, deu a entrada na licença da Natel, tem empresas hoje que já tem endereço IP válido, tem AS, tem configurações de BGP, já conseguem entregar o IP válido para o cliente. Então, pessoal, tudo isso começou desse princípio, uma coisa simples e básica. Hoje, muitas pessoas que têm provedor, o pessoal também. Por quê? Porque o provedor é uma empresa. Você montou uma empresa de prestação de serviço, você vende um serviço. E esse serviço que você está vendendo é a internet. Hoje, todo mundo precisa da internet. É para acessar o WhatsApp, é para acessar o Facebook, é para acessar o YouTube, é para mandar documento, para receber documento, para fazer pesquisa, para procurar uma receita. Então, pessoal, tudo hoje gira em torno da internet. Essa aqui é a grande visão. A internet é o mundo. O mundo roda em torno da internet. Pô, vou pagar uma conta, não vou mais no banco pagar a conta. Acesse a minha conta online, vou lá e faço um pagamento. Ah, tem que comprar tal coisa. Acesse a internet, procuro um e-commerce. Ah, isso aqui é legal, vejo se é e-commerce é confiável. Vou lá e compro na internet. Não precisa mais sair para comprar e nem para fazer pagamentos. Por quê? Porque gira em torno da internet, pessoal. Tudo isso gira em torno da internet. Então, essa é a explicação que eu queria passar para vocês nesse vídeo, para vocês terem uma ideia. Pessoal que tiver interesse em montar um provedor na sua cidade, pode entrar em contato com a i7-selecom. Os meus contatos vão estar logo abaixo na descrição do vídeo. Se você curtiu esse vídeo, pessoal, clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. E é isso aí, galera. Nessa imagem aqui, pessoal, que eu criei aqui, eu criei uma estrutura bem interessante, onde a gente consegue ver aqui, todo mundo conectado em um ponto central. Então, isso aqui hoje é uma estrutura simples. Você vê isso aqui, é uma coisa simples hoje. Você pode fazer na sua cidade. Quando a sua rede começa a crescer, começa a expandir e começa a pegar muitos clientes, você já precisa pensar em planejamento para você pegar mais clientes ainda. Entendeu? Então, essa é a ideia desse vídeo que eu queria ter passado para vocês. Espero que vocês realmente estejam gostando ou gostaram do vídeo aí. Pessoal que curtiu, por favor, dê o seu joinha aí. Se tiver interesse em montar o seu provedor na sua cidade, pode me adicionar aí no Skype ou me ligar no telefone, meu número é da Oi. Pode me adicionar no WhatsApp também. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado e a mensagem foi passada. Valeu!